Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press e hoje nós vamos tratar de um outro tema que tem a ver com a nossa campanha no Catarse, são dois livros, na semana passada tratamos do poema em prosa, nessa semana vamos tratar do bestiário. O bestiário é um gênero surgido na antiguidade e quando a gente começa a falar de bestiário nós já temos um problema, porque esse gênero ele de certa forma perdeu a sua substância com o passar dos anos e isso é um fenômeno interessante do passado. Existe uma tendência, uma tendência humana não se limita só à literatura, de acreditar que as coisas sempre são iguais, elas sempre continuam as mesmas desde sempre, desde a aurora dos tempos. E não, houve mudanças históricas, mudanças de ponto de vista, mudanças de formulação de ideias, mudanças das questões ideológicas, da abordagem da construção da sociedade, enfim. Uma geração de diferença, em torno de 25 anos, já representa mudanças significativas na sociedade. Então, gêneros literários, aqui eu estou pensando gêneros no sentido mais geral de arquitexto, tanto uma formulação temática quanto uma estrutura formal e ambos coexistindo dentro de uma visão de mundo específica. Isso é uma definição de gênero, não sei se cabível, mas é mais ou menos a que a gente vai usar aqui no vídeo. Então o gênero, ele pode desaparecer, ou então ele pode se desagregar ou perder algumas de suas características. Claro que ele pode ressurgir em determinados momentos, mas esse ressurgimento também já é próprio, vai carregar novas características e vai ser diferente daquilo que foi produzido antes. Ele também pode ser experimentado, um autor pode renovar ou reativar um gênero, ou uma obra genérica, mas ao fazer isso ele não está, digamos assim, reconstruindo uma tradição, porque essa tradição vai depender, como eu disse, de uma visão de mundo. Então acho que a tragédia é o grande exemplo desse funcionamento do gênero. A tragédia grega, ela dependia muito de uma visão específica de mundo. Bom, vamos falar de pelo menos dois elementos, né? A tragédia tem vários, que foram totalmente ressignificados ou perderam completamente significado, né? O primeiro é a nanke, que é o destino. A nanke, ela, ou essa concepção, é completamente estranha para uma sociedade que vive uma perspectiva de progresso inaugurada com o cristianismo, né? De fim dos tempos. E essa perspectiva, porque a perspectiva de destino era relacionada à, digamos assim, inevitabilidade do confronto com os deuses. E essa inevitabilidade provoca, digamos assim, o destino trágico, né? Ela impulsiona o destino trágico. Existe toda uma filosofia baseada nessa ideia desde Nietzsche, mas é uma filosofia, uma reflexão. O grego vivenciava isso como o cotidiano dele. Então, não dá para reproduzir, por mais que a gente leia Nietzsche, Claman, José, ou Sioran, não é? Não dá para reproduzir essa ideia. Eu tenho até um artigo sobre isso, sobre como é difícil você trabalhar com o princípio grego dessa inevitabilidade conflitiva, né? Da vontade dos deuses e da vontade dos homens, da vontade social e da vontade individual. E como é difícil trabalhar isso, nos dias de hoje, por mais que você tenha referência, né? E eu analiso um grande diretor de cinema polonês, né? Que é o Wajda. Mesmo ele tem dificuldade por conta da nossa perspectiva cristã, né? De uma civilização de dois mil anos, que meio que apagou, se não apagou, se sobrepôs ou sobrepôs novas camadas de significação àquela ideia original de destino. A outra ideia é a ideia de catarse, catarsis, né? A catarse, ela mudou muito, aliás, é o nome, inclusive, do instrumento de financiamento coletivo, né? Na Grécia, ela tinha um sentido terapêutico de purificação. Terapêutico mesmo, né? E na nossa sociedade, é uma ideia mais de identificação prazerosa de certos elementos da narrativa. Então, quando, sei lá, o herói mata o vilão, depois de um filme inteiro, né? Uma narrativa inteira de vilanias, aquilo é catártico. Mas algo ser catártico não é o mesmo que você está exercendo, está utilizando de maneira plena a figura catarsis, né? O conceito de catarsis grego. É uma apropriação, é uma ressignificação da nossa sociedade. Então, a tragédia grega, ela não existe mais. A tragédia com o gênero não existe mais, né? Existe um livro até, acho, do Steiner, George Steiner, exatamente sobre isso, a morte da tragédia. A nossa sociedade, ela impossibilita a criação da tragédia nos termos que um grego compreendia. Mesmo Shakespeare, ou os tragediógrafos franceses, Cornelis e Racine, eles já não são gregos. Então, a perspectiva deles é diferente. A tragédia que eles produzem é a tragédia do seu próprio momento histórico. É a tragédia shakespeariana e são os tragediógrafos franceses. Então, já não é mais a tragédia da antiguidade grega, já não é mais uma tragédia que se possa vincular com aquela tradição. Mesmo que os autores desse período tentem reativar a tradição, ela não vai conseguir isso mais. Isso não é só com a tragédia ou com a cultura greco-romana. O teatro No, por exemplo, é um teatro que já nos anos no início, no final do século XIX e no século XX, quando um presidente norte-americano visitou o Japão e conheceu o teatro No, já era uma arte em extinção, era muito difícil a produção dessa obra de arte. O teatro No tem umas características que poderiam ser aproximadas à tragédia, de uma perspectiva bem, digamos assim, ampla, mas ele também é um gênero teatral japonês, oriental japonês, no caso, e que é um gênero que depende muito de uma visão de mundo que era específica do Japão, do shogunato, e que foi se perdendo ao longo dos séculos. Então, o bestiário tem essa mesma característica. Ele perdeu aquilo que era essencial nele e que existia na antiguidade e foi remodelado de maneira nada sutil na Idade Média, que era a perspectiva de que a natureza é um livro aberto. E essa natureza, que é um livro, ela se coloca à leitura dos seus, digamos assim, dos viventes, dos humanos, né, da nossa consciência. O bestiário, mas muitos podem argumentar que não, o gênero está morto. Nós temos aí o manual de zoologia fantástica, ou o livro de seres imaginários, dependendo da edição, no México virou o manual de zoologia fantástica do Jorge Luiz Borges. Nós temos até, na cultura popular, inúmeros bestiários. Existe o, para citar um bestiário bem conhecido, de uma escritura contemporânea, J.K. Rowling, temos aí Animais Fantásticos de Onde Vivem, mas estes bestiários são como as tragédias francesas ou shakespearianas. Eles já carregam a outra visão de mundo. Porque o bestiário original, ele não tinha muito a ver com o fantástico, ele tinha a ver, como eu disse, com uma leitura do mundo. A natureza, ela era uma espécie de livro na antiguidade para a leitura. Tudo se prestava a leitura, porque a natureza, então, ela era um livro aberto, e a compreensão dos seus elementos diferentes era como se fosse a leitura de um alfabeto, de uma linguagem muito específica. Então, essa visão, ela existe, por exemplo, em Aristóteles, na teratologia do Aristóteles, que é uma análise do que era chamado, considerado o monstro, ou aquilo que não se adequava à normalidade usual da sociedade grega da época dele. Então, o bestiário, ele entra mais ou menos, na antiguidade, ele entrava na mesma, digamos assim, na mesma ordem da teratologia do Aristóteles. Uma tentativa de, descritivamente, através de diferentes narrativas coletadas sobre os animais, construir um tipo de conhecimento do mundo a partir desses animais. Por outro lado, na antiguidade, existia uma relação curiosa com os animais, que era um pouco de exploração e funcionar, os animais tinham uma função. Os cães eram pastores, ou mesmo, às vezes, máquinas de guerra. Os gatos, eles eram rateiros, caçavam os ratos. Os animais de carga carregavam elementos aí, né, pra lavoura, pra colheita, pra arar a terra. A terra era feita com bois, né, carregando o arado. Alimentação, evidentemente. Mas, mesmo assim, pela humanidade não ser proliferante, os animais, eles tinham uma larga, né, principalmente o animal selvagem, tinha um largo espaço pra ele, digamos assim, vivendo liberdade. E não existia zoológico, por exemplo, ou qualquer outra coisa assim. Então, a observação do animal, mesmo do animal pequeno, que convivia com o ser humano, os ratos eram os que mais conviviam, os cães, ou outros animais domésticos, ou domesticados, era uma convivência de observação e até, não bem de respeito, como eu disse, obviamente que não, mas de admiração. Então, os, digamos assim, na antiguidade, por exemplo, o Diógenes, o cínico, ele dizia, né, uma das suas formulações, né, os cínicos são, na minha opinião, uma das mais espetaculares escolas filosóficas da história. Ele que aprendia muito mais com os cães, com as formigas, com os animais que ele contemplava, do que com os seres humanos, com os outros filósofos, não é? Então, essa visão do Diógenes era uma visão muito forte na antiguidade. Era uma visão de que a sociedade, a monarquia das abelhas, por exemplo, era muito superior à monarquia humana, porque ela funcionava sem conflitos, sem disputa de poder, não é? Que a, digamos assim, o comportamento de certos animais selvagens, como o leão, por exemplo, é um comportamento régio, ou a águia, não é? Então, esses animais impressionavam muito, né, o próprio lobo, esses animais selvagens, que eram terríveis, né, de se encontrar, eles impressionavam pelo comportamento régio que eles tinham, pela força, pela, digamos assim, pela potência, e ao mesmo tempo, em alguns casos, como o caso da formiga e dos insetos, pela organização, não é? Então, não era usual, não era inusual, digamos assim, um filósofo declarar que os animais, a natureza, tinham uma infinita superioridade sobre a consciência humana, que os animais eram mais felizes, né, especialmente os animais selvagens, do que poderia ser o ser humano. Então, essa, e eram superiores, de um ponto de vista moral, e mesmo ético. Uma das mais conhecidas admirações medievais e antigas, né, era da antiguidade, isso nem da antiguidade, passou para a Idade Média, e chegou aos nossos dias, é a ideia da devoção filial das cegonhas. O homem da Antiguidade, da Idade Média, o ser humano dessa época, ele via isso com muito respeito, quase com uma devoção. Então, como eu falei, essa visão chegou à nossa era com a ideia dos cegonhas carregarem os bebês, né, essa, esse, digamos assim, essa fábula, né, esse mito, essa narrativa que preencheu, muitas vezes, muita gente, muita gente não entende nem de onde vem essa ideia da cegonha, mas é porque no bestiário a cegonha, ela possui esse amor filial, acima de tudo, né, o amor do pai pelo filho, pelo filhote, né, digamos, o amor dos parentes, da prole, é absoluto, né, e aquilo que era visto como amor ou visto como devoção. Então, a natureza tinha uma leitura, literalmente uma leitura, uma interpretação muito diferente. Na Antiguidade, essa leitura passou por um processo moralizador na Idade Média, então, alguns animais passaram a ser identificados, já não era mais só aquela maravilha, né, dos textos ali, desde o Aristóteles, né, passando pelo antigo fisiólogo, que é um dos bestiários mais antigos, passou a ser também uma visão religiosa, então a hiena, o macaco, serão animais grotescos e demoníacos, né, então na Idade Média passou a ter esse, também passou a existir um aspecto de moralização religiosa e de, digamos assim, bem doutrinação, a gente não pode falar nisso nessa época, mas de uma pedagogia religiosa, cristã, como acontecia no mistério medieval, né, o outro gênero que desapareceu. Então, o bestiário dependia disso, ele não era só uma lista curiosa de monstros ou uma lista curiosa de qualquer outros elementos que podem virar monstruosidades ou que são conceitualmente monstruosos, como o Borges faz no Manual de Zoologia Fantástica, no Livro de Seres Imaginados, né, ele era um, como se fosse um dicionário do mundo, tanto que as primeiras tentativas de compreensão dos hierógrafos egípcios, antes do Champollion, antes de uma compreensão mais estrutural, que é o que o Champollion propôs, né, elas passavam pelos bestiários, todas as tentativas de interpretação, elas utilizavam o bestiário como uma espécie de dicionário para entender aquela composição pictórica, né, dos hierógrafos egípcios, que misturava animais, figuras humanas, digamos, elementos soltos, né, então existia essa ideia, né, será que esse escaravelho, ele tá relacionado com a visão, né, do bestiário do escaravelho, do escaravelho, enfim, né, essa, então essa é a, digamos assim, a origem histórica do bestiário e que se perdeu, não é, o bestiário, embora ele tenha se perdido, a sua natureza de listagem permaneceu, porque ele é uma lista, não é, é uma lista, mas como eu disse, ele é uma espécie de dicionário no qual você decodifica o mundo e, em alguns casos, decodifica as próprias outras linguagens, como no caso dos hierógrafos egípcios, né, mas, embora tenha perdido, então, a sua, digamos assim, essência, o bestiário, ele persistiu por conta da sua natureza, digamos assim, lexicográfica, sua natureza de inventariar a realidade. Isso passou a ser cada vez mais fascinante, não é, enquanto a enciclopédia, né, a enciclopédia francesa do século XVIII, ela retomou uma parte da ideia central do bestiário, porque não era só do bestiário, né, aquilo que na antiguidade estava mais relacionado a os seres, né, aos animais e coisas do gênero, na forma dos bestiários, a Idade Média vai consagrar tudo, então, porque para poder descobrir a linguagem de Deus em toda a natureza, então, você vai esse material todo vai constituir uma enorme quantidade de listas. Ah, e também, no caso da Idade Média, correlato ao desenvolvimento dos bestiários, também tem o desenvolvimento das agiografias, né, a lenda áurea, que eram as histórias de santos, e o santo, ele funcionava ali também como uma forma de tentar entender o mundo, então, a lista, ela passou a ser um elemento fundamental na cultura medieval, de certa forma, né, a literatura se envolvia em torno de listas de narrativas que, mais ou menos, iam enfeixando o mundo ao redor dos indivíduos, enfeixando em termos religiosos, o que é certo, o que é errado, o que vai te conduzir ao paraíso, ao julgamento justo, à mão direita de Deus, o que não vai, coisas assim do gênero. E essa natureza, ela foi, como eu disse, herdada já na enciclopedia, né, mesmo se opondo aos valores da Idade Média, e ela vai permanecer. Um longínquo eco, né, desse tipo de construção são os, que eu já mencionei em outro momento, os Dicionários Infernais, ou Dicionário do Diabo, do Ombro Osbis, talvez mais até o Dicionário do Diabo, porque o Dicionário do Diabo, ele trata instituições como se fossem os animais fantásticos do bestiário, e isso é realmente extraordinário, né, até a democracia e tudo mais, com a mesma ideia de uma estrutura de narrativas que vão compondo a caracterização, a personalidade daquela criatura, daquele ser, que é assim, que é um bestiário. O bestiário medieval, inclusive, ele era tão recortado que você, enfim, interpolado, né, quer dizer, o texto, ele era recuperado de várias fontes e ia sendo ali concentrado, né, numa estrutura final, de várias origens, né, então existe muita repetição, né, tem um trabalho que é uma coletânea de bestiários organizada por um acadêmico espanhol chamado Inácio Maláxia Cheveria, e chamado Bestiário Medieval, um trabalho primoroso para a ciruela, nem sei se ainda existe, está esgotado, mas foi o meu primeiro contato, na verdade, com os bestiários, e nesse livro você percebe que há muitas repetições, então ele tem que montar uma espécie de coletânea, que ele utiliza mais ou menos o conceito de cada animal, de origem de cada animal, né, ígnea, telúrica, aquática, etc, aérea, e assim ele monta, porque há muita repetição, e você percebe as repetições, o que é dado mais ênfase, né, porque o bestiário se tornou um gênero muito popular na Idade Média, já era um pouco na Antiguidade, popular dentro do possível, né, de produção de livros, ou em Cunábulos, tanto ali bem no comecinho, na Alta Idade Média, até o fim da Idade, já nas Cruzadas e tudo mais, então, esse gênero popular, como eu disse, ele passou, ele foi absorvido por novas construções, novas experiências literárias, algumas experiências, como no caso da enciclopedia, né, conceituais, e chegou nessa época, né, como eu disse, tem, né, você tem uma série de produções aí, baseadas nos bestiários, mas eu queria destacar, então, como é que é a abordagem e quem é o D.P. Watt, né, Watt é um escritor inglês que tem muita fluência no Fantástico, ele é um escritor com uma obra bastante variada, bastante ampla, publicada por várias editoras, eu vou deixar alguns livros de referência que vocês podem procurar, é um autor que tem, digamos assim, ele busca muito um elemento histórico nas suas narrativas fantásticas, histórias narrativas fantásticas mais densas, né, ele tem uma narrativa sobre a fotografia, né, a, digamos assim, a percepção histórica da fotografia, perturbadora da fotografia no passado, como se desenvolveu certas técnicas, e o efeito, o impacto disso na cabeça das pessoas na época do século XIX, que é muito rica, né, então ele tem uma série de narrativas muito complexas, uma das que eu mais gosto é a Conflagration, que é uma homenagem que ele faz aos grandes pioneiros da modernidade, das vanguardas do século XX, como Zahá, Marinette, Mayakovsky, enfim, né, então é uma obra muito interessante, difícil de encontrar, mas genial. E em Do Ut Des, que é o título em inglês, que é uma expressão latina, né, foi traduzido aí por dádiva, que é mais ou menos o que tá por trás dessa expressão latina, nós temos justamente uma das narrativas dele que tem um aspecto fabular, ele retoma um pouco uma certa tradição que vem desde o Kafka, né, de você trabalhar algumas narrativas num aspecto em que psicologia, esses elementos, eles são menos importantes, tornam-se mais importante a estruturação da narrativa em torno de temas e personagens que encarnam essas questões temáticas, né, uma abordagem expressionista, digamos assim, da narrativa. E essa narrativa é sobre um pouco da origem da humanidade, digamos assim, e essa origem, ela é ritualística e animalesca ao mesmo tempo. E isso que nós tentamos retomar na edição da Rafus, do dádiva, ou do Ut Des, que vai ser uma edição bilingue, exatamente com os bestiários, trazendo os bestiários como um elemento importante ali pra o leitor entender esse universo, que é complexo, né, que é um universo complexo, que é um universo, enfim, bastante perturbador, né. Hoje em dia é perturbador, nós ressignificamos esses animais, né, com uma nova camada de percepção, reaproximamos, né, de certa forma, a nossa origem é animalesca e o nosso desenvolvimento até, digamos assim, hoje, né, até o momento atual, é um desenvolvimento tão animalesco quanto de guerras, de destruição, de exploração dos outros animais, de massacres de nós mesmos e de outras espécies, né, e agora do risco até de extinção em massa, nossa, mas antes de tudo que existe vivo na Terra, né. Então, essa perspectiva faz com que a animalidade latente no ser humano, ela inverta a perspectiva do vestiário e fique mais claro, quer dizer, ela inverta a ideia de que nossa consciência, é necessário que nós possamos ler a natureza, nossa consciência, na verdade, a natureza, ela nos esmaga, né, ela que se projeta sobre nós, né, a gente faz essa inversão, mas, por outro lado, nós reafirmamos aí, fazendo isso, aquela antiga posição da antiguidade, que o animal realmente é mais feliz que o ser humano. Muito mais, né. Então, é isso, né, a obra, espero que vocês gostem, possam colaborar, é um trabalho muito importante, muito instigante do Watt, que é um autor importante no Fantástico Contemporâneo, ele está, digamos assim, ele precisa ser descoberto em termos de cinema, né, porque ele tem uma abordagem muito peculiar e muito experimental do Fantástico, que faria lindo na forma de projeção, né, na forma cinematográfica. Então, enfim, né, esperamos que o nosso livro inspire, né, a nossa tradição possa inspirar até criadores no Brasil que possam descobrir esse universo. Tá bom? Então, vou ficando por aqui, prazo de dúvidas é só colocar, né, nos comentários, perguntas e dúvidas, e quem puder colaborar, eu agradeço muito com qualquer tipo de colaboração ou com a divulgação do nosso projeto no Catarse, dos livros Car de Visite e do Utdes, ou a Dádiva, ou Dádiva, na verdade, que estão agora no Catarse, né, nesse exato momento, deve ter mais uns 10 dias, 15 dias por aí. Bom, então fico por aqui e até a próxima.